Olha o que diz o Midrash. O Midrash, para quem não sabe, não conhece, depois pode fazer uma pesquisa. E no meu blog, acho que essa semana, ou essa semana, amanhã, vou colocar um link justamente para quem quiser conhecer um pouco do Midrash, um pouco do Talmud, da Kabbalah já está lá, já coloquei da Kabbalah, tá? Só para vocês saberem lá o que é o Midrash. Bom, o Midrash registra o seguinte, olha que interessante isso. Todos, preste minha atenção na linguagem, todos os animais que neste mundo são declarados impuros. Todos os animais que neste mundo são declarados impuros. Deus no futuro, isto é, no dia do Messias, no tempo do Messias, declarará limpo. Entenderam isso ou não? Ok. Agora vem a questão. Se para você, cristão, preste minha atenção, Jesus é o seu Messias, segundo a fonte judaica, então todos os animais são puros, até o porco. E para você, judeu, que acredita no Midrash, que acredita no Midrash, quando o seu Messias, o qual vocês estão esperando, vier, então vocês também combinam a carne de porco. Quem está dizendo isso não sou eu. É o comentário judaico daqueles estudiosos que o criaram. E muitos judeus dão credibilidade a essas fontes judaicas. Tá certo? Bom, gente, uma boa noite aí para Zetinho Santana e para tantos outros aí demais. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Bom, continuo o raciocínio. Gente, agora eu vou pegar um texto, que é muito interessante também, que é um texto de lá de Paulo, 1 Coríntios. Essa aqui vai ser para fechar, e infelizmente, muitas pessoas não vão gostar disso aqui, não. Mas eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo... Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. Aqui. Versículo 25. Está aqui na lousa. 1 Coríntios 10, 25. Depois vocês lêem o contexto na casa de vocês. Diz assim, olha. Comei de tudo. Comei. Comei. Vamos lá. De tudo. Olha o detalhe. Comei de tudo que vende no... Vende aonde? Dá uma lida na sua Bíblia para você ver. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Sem perguntar nada por causa da consciência. Vou explicar o contexto para os senhores. O que ele estava insistindo aqui nesse contexto? Alguns gentios estavam se convertendo ao cristianismo. Olha aqui. e na cidade de Corinto que era uma cidade que cultuavam vários deuses. Vou colocar assim para os senhores entender o raciocínio. E lá se vendia no açougue carnes que eram sacrificadas aos ídolos. E o contexto Paulo vai lidar com isso. Com a questão da idolatria, com a questão da prostituição cultural, com a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, etc e tal. Com banquetes a outros deuses. Enfim, Paulo vai lidar com isso. As pessoas questionam e Paulo vai adentrar com isso. Só que, olha que interessante a afirmativa de Paulo. Comei de tudo quanto se vende no açougue. E ainda continua. Sem nada perguntar por causa da consciência. Continua a leitura. Mas se alguém vos disser aí você vai lá no açougue comprou a carne comprou a carne de porco comprou o que tinha que comprar isso que ele está falando de carne sacrificada a ídolos não está falando nem da carne de porco aqui mas está lá comendo é tudo ok? No açougue vai vender o que? De tudo ok, continua. Vamos lá. E se algum dos infiéis eu estava no 25 isso 25 26 porque a terra é do senhor e toda a sua plenitude 27 e se algum dos infiéis preste minha atenção não é fiel infiéis vou os convidar aí um infiel lhe convida e quiser dizer você não é obrigado a aceitar o convite você não é obrigado a ir lá e fazer uma refeição na casa do infiel mas o escritor aqui que diz que é Paulo diz assim mas se algum dos infiéis vos convidar e quiseres ir comei de tudo o que se puser diante de vós sem nada a perguntar por causa da consciência o que Paulo está dizendo? Você vai na casa do infiel o infiel sabe que você não come carne de porco olha aí gente olha o contexto a maldade do camarada é infiel ele não é fiel ele é infiel aí Paulo falou o que? se ele te convidar e você for você não é obrigado a ir mas se você for você vai comer tudo o que ele colocar diante de você até carne de porco Paulo não proibiu está vendo a diferença agora? Paulo está formando os cristãos do seu tempo do seu período ele poderia dizer ó o seguinte não vá na casa do infiel porque lá tem carne de porco e você não pode comer carne de porco foi isso que Paulo disse sem nós não não continua a leitura olha só mas versículo 28 se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos não não mais preste atenção não com mais por causa não é por você não tá por causa daquele que vós advertiu e por causa da consciência porque a terra é do senhor e toda sua plenitude ó o 29 que bonito agora digo porém a consciência não atua mas a do outro pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem e se eu com graça participo porque sou aproximado naquilo porque dou graças portanto quer comais quer bebais ou façais outra qualquer coisa fazer tudo para a glória de Deus ah gente pelo amor de Deus aí não dá né aí você pega um texto que as pessoas tanto idolatram que é Paulo Paulo está num contexto pior gente o contexto aqui de Coríntios 1025 não é a carne de porco não é tudo é tudo era todo tipo de carne qualquer tipo de carne e digo mais e o peso é maior sabe porque o peso é maior porque não eram carnes consideradas impuras eram carnes que eram dadas a sacrifício dos ídolos da cidade de Corinto aí Paulo chega que é o mais interessante aí Paulo chega numa cidade de Corinto evangelizando as pessoas que estavam se rendendo ao cristianismo aí Paulo diz não pode lá vai lá no açougue compra compra de tudo que tem lá sem perguntar nada para ninguém compra sem perguntar nada para ninguém mas se alguém disser para você no ar que você estiver comprando aquela carne e te fala ó essa carne é imunda você não compra não porque ela é imunda você não compra por causa da consciência daquele que te advertiu os senhores tá vendo a diferença agora em outras palavras para Paulo ó tanto faz como tanto fez mas Paulo dizia como acabei de ler ele comia sabe porque eu como de tudo porque eu dou graças tá bom não vou morrer de fome vou comer mesmo mas voltando a um outro argumento que eu vim aqui eu vou um pouquinho aqui em atos deixa eu ver esse atos deixa eu ver esse atos isso eu vou pegar uma outra passagem aqui quando vai surgir a igreja cristã deixa eu pegar a passagem aqui só para vocês verem que interessante que bonito isso vamos lá em atos também um argumento que eu vou pegar agora agora o que me veio aqui a mente eu lembrei vai ser em contrapassagem quer ver aqui achei atos capítulo 15 olha que interessante é bom analisar também que é a reunião que existe entre os apóstolos deixa eu pegar aqui ok agora pois porque a gente deu aqui olha só que interessante isso atos capítulo 15 versículo deixa eu pegar alguns versículos antes versículo 7 e havendo grande contenda preste bem atenção na leitura aí vocês vão entendendo entendendo raciocínio contextual e havendo grande contenda